Fala aí galera, hi, acho que eu recebi pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare, porque saiu mais um patch para o jogo, sim, mais um patch é interessante, saiu no momento apenas para Playstation 4 e Xbox One, ou seja, só na nova geração, deve sair muito em breve para Playstation 3 e Xbox 360. E PC, né, o PC não recebeu nem o primeiro patch que saiu recentemente aí, aquele patch que nerfou as armas e mudou a coisa toda lá, nem aquele patch que saiu no PC ainda, já tá saindo um outro, mas enfim, eles tão prometendo que vai sair para as próximas plataformas em breve, para as outras plataformas em breve, né. Esse patch não traz nenhum nerf nem buff em armas, mas ele traz algumas modificações muito interessantes, certo? Primeiro de tudo ele corrigiu um problema que muitas pessoas estavam tendo com a arma AE4, né, que é a arma que veio agora para os assinantes do Season Pass, né. Que é a arma nova, Assault Rifle de Laser e tal, que muitas pessoas que tinham Season Pass não estavam conseguindo acessar a arma, a arma não liberava para elas, esse bug aí foi corrigido, certo? E isso só vale, claro, para o Xbox One, já que no Playstation 4 a arma não saiu ainda. Além disso, eles melhoraram o matchmaking e melhoraram a conectividade, sim, eles mexeram na conexão nesse patch também. Então, se você vinha tendo ainda assim problemas com conexão no Advanced Warfare, seja no Xbox One, seja no Playstation 4, acesse o jogo agora aí, depois de baixar esse patch e veja se melhorou para você, porque eles falaram que mudaram a conexão. Talvez a mudança mais esperada e mais, digamos assim, chamativa desse patch foi que eles mudaram o System Hack, né, o sistema de hack lá. Basicamente, eles nerfaram o System Hack da seguinte forma, eles tiraram aquela caveira gigante que ficava na frente do seu HUD quando ele era ativado, que irritava pra caramba aquela caveira, aquilo pra mim era a coisa que mais me irritava do System Hack. Eu não me importo em ficar sem minimapa, ficar sem informação na tela, mas aquela caveira no meio da tela, aquilo me irritava. Eles tiraram aquilo finalmente e eles também aumentaram o quanto de score você precisa pegar pra tá alcançando o System Hack, né. Anteriormente, antes desse patch, ele era pego com 600 de Score Streak, agora ele é pego com 700 de Score Streak, 100 pontos a mais ali, certo? Então ele ficou mais difícil de pegar e agora não tem mais aquela caveira na frente, né. O System Hack tava sendo muito spamado ultimamente em partidas de objetivo, por exemplo, já que houve aquele aumento do score, né, de objetivo em Domination, Hard Point e modos assim, né. E nesses modos tava muito fácil pegar o Score Streak, e o System Hack tava sendo muito pego o tempo todo, certo? Outra mudança muito interessante que eles fizeram, e essa é interessantíssima pro nosso RTD, eu já havia adiantado pra vocês o que eles iam fazer, é que eles aumentaram o tempo que você tem pra você pegar as kills, né, entre uma kill e outra. Ou seja, agora é mais fácil fazer Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill, Multi Kill e os caralho kills, entendeu? Muito mais fácil. Agora acho que a gente vai conseguir fazer com mais facilidade as challenges de Double Kill com a nossa querida Saki 3, certo? Eles arrumaram alguns outros bugs também interessantes, como por exemplo, um bug onde no Capture the Flag, a bandeira, quando ela era capturada, ela não retornava imediatamente pra base. O outro bug de quando você ficava, tinha que trocar entre perfis, vários exploits de mapa, né, ou seja, bugs de mapa e coisas do tipo. Falaram que melhoraram também a segurança em relação a anti-cheats e coisas do tipo também, certo? E também adicionaram algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, eles falaram que eles adicionaram uma nova Daily Challenge de Supply Drops. Ou seja, é... Challenge, né, desafios diários pra você ganhar Supply Drops. Eu não entrei no jogo ainda pra ver como é que tá, se existe alguma área específica falando pra você quais são essas Daily Challenges pra você cumprir. Ou se você tem que ir jogando e simplesmente você cumpre na cagada, mas deve ter alguma área lá que explica pra você quais são as Challenges do dia. Isso é muito interessante, né, a galera tá sempre aí afim de pegar Supply Drops, ganhar arma boa, ter essas Daily Challenges aí vai ser bem, bem legal. Ainda mais por a gente não saber ao certo como que a gente ganha o Supply Drops, né, você simplesmente tem que tá jogando, nada você ganha. Né, morrer parece que ajuda, matar parece que ajuda, mas você não tem uma fórmula exata, tem que ficar jogando. Com as Daily Challenges não, você tem um objetivo a cumprir, cumprido aquele objetivo, você vai ganhar o Supply Drops. Eles também mexeram em algumas coisas do Ranked Play, por exemplo, eles tiraram um bug que as pessoas conseguiam dar join quando a partida já tava em andamento, o que não pode, né, eles haviam justamente proibido isso no último update. Consertaram também um bug onde a vitória contava como derrota, tem um outro bug também que quando você perdia, você caía várias divisões no Ranked Play. Enfim, são bugs até que raros, mas que foram também consertados. Fora isso, não teve nada muito interessante, acho que as grandes mudanças mesmo foram aí sobre a questão do System Hack, da conexão e também da parada das Multi-Kills, né, das Double-Kills e tal. Então, é isso, como eu falei, esse patch saiu apenas no Xbox One e no Playstation 4 no momento, deve chegar às outras plataformas muito em breve, certo? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí, então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.